Pronto, pronto pra quê? Pra soltar o som É isso aqui, ó Estamos trabalhando nessa música Tom tá penando Sobre pressão, hein? Quase, hein, cara? Quase, quase Mais um pouquinho a gente vai É porque tá preocupado com o Twitter A primeira foi boa Deu uma derrapadinha no segundo, creio, né? É, mas tudo bem Desconserta Tom, dá um alô pra galera aqui Alô! Puts